Na Grande Ceia Na Grande Ceia Contemplarei Toda a Igreja Eu lá terei Quando grande voz escutarmos Do Senhor a chamar os remidos seus Para muitos será alegria Para outros a tristeza se iniciará Na Grande Ceia Eu estarei Junto com Cristo Meu Grande Rei Na Grande Ceia Contemplarei Toda a Igreja Eu lá verei Quando lá nos céus estivemos Estivemos Com os remidos Na mesa do Grande Rei E juntos Participamos Da ceia Que dancia nos céus Na Grande Ceia Na Grande Ceia Eu estarei Junto com Cristo Meu Grande Rei Na Grande Ceia Contemplarei Contemplarei Toda a Igreja Eu lá verei Toda a Igreja Eu lá verei Eu lá verei Oh, quão grande é as provações Que a minha alma até Chegou ao ponto de gritar dentro de mim Dizendo assim Olha, não chores mais Não pense em voltar atrás Espere um pouco mais se Cristo a ti então Dirá sim Olha, não sofras mais Eu digo vinde a mim Entre no gozo eterno e tudo aqui então Terá um fim Olhas, não chores mais Não pense em voltar atrás Espere um pouco mais se Cristo a ti então Dirá sim Dirá sim Olhas, não sofras mais Eu digo vinde a mim Entre no gozo eterno e tudo aqui então Terá um fim Eu digo vinde a mim Com a noite que pinda Tudo aqui pindará Tudo aqui pindará As riquezas E as riquezas da terra E as delícias carnais Mas Jesus é o mesmo Mas Jesus é o mesmo E ele não falhará Ele nunca mudou E jamais mudará E jamais mudará Como a chuva que passa Mas Jesus é o mesmo E as delícias carnais E a choração E as delícias carnais E as delícias carnais E as delícias carnais E as delícias carnais O céu mesmo, ele não falhará, ele nunca mudou e jamais mudará. Ah, Jesus é o mesmo, ele não falhará, ele nunca mudou e jamais mudará. Ah, Jesus é o mesmo, ele não falhará, ele nunca mudou e jamais mudará. Quem é este que escurece o conselho sem conhecimento? O que fez o caminho em que espalha a luz e reparte o vento? Quando as estrelas da alfa juntamente cantavam E todos os filhos de Deus jubilosos se alegravam Quem é este que dá ordens aos raios? Ele é meu Deus, o Criador do Universo Eu amo a ele porque de meio ele me amou Ele é meu Deus, o Criador do Universo Eu amo a ele porque de meio ele me amou Ele é meu Deus, o Criador do Universo Eu amo a ele porque de meio ele me amou Ele é meu Deus, o Criador do Universo Eu amo a ele porque de meio ele me amou Ele é meu Deus, o Criador do Universo Meu amado Jesus Na negra escuridão eu andava Minha alma triste chorava No mundo sem ter a luz Jesus é meu Deus, o Criador do Universo Jesus é quem me guia neste caminho Sei que não estou sozinho Não temo meu caminhar Jesus, tu és a esperança minha Jesus é quem me guia Ajude-me ao céu chegar Agora contente e sigo minha jornada Pois sei que na minha estrada Ele sempre me guiará É Jesus o caminho e a verdade Me conduz pra aquela cidade Onde em breve eu irei morar Jesus é quem me guia Jesus é quem me guia neste caminho Sei que não estou sozinho Não temo meu caminhar Jesus, tu és a esperança minha Jesus é quem me guia Ajude-me ao céu chegar Jesus é quem me guia Jesus é quem me guia neste caminho Sei que não estou sozinho Não temo meu caminhar Jesus é quem me guia 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 Ele revolucionou o mundo inteiro Ele é Jesus, o Filho do Carpinteiro Ele é o Cristo vivo de Nazaré Que aumenta cada dia mais a minha fé Ele é o Cristo vivo de Nazaré Que aumenta cada dia mais a minha fé Como um cordeiro mudo não abriu a boca Nasceu tanta agonia e morte na cruz Ele deu a sua vida pelas ovelhas Ele é o bom pastor e nosso Rei Jesus Ele deu a sua vida pelas ovelhas Ele é o bom pastor e nosso Rei Jesus Ele é o Senhor Jesus Previamente nas nuvens Jesus descerá Vem buscar os escolhidos que são fiéis Ele vem fazer justiças entre as nações Vem buscar o povo salvo pra levar pra os céus Ele vem fazer justiças entre as nações Vem buscar o povo salvo pra levar pra os céus Maravilhoso é Cristo o Redentor Não há palavra em mim que eu possa descrever É dom excelente, grande é o seu valor Esta graça bendita sinto em meu ser É maravilhosa e sublime A divina graça de Jesus É maravilhosa e sublime A divina graça de Jesus Ela pagou os meus pecados E a glória eterna me conduz Música A graça maravilhosa Que nos trouxe a salvação Ela se estende Ela se estende Ela se estende Entre todas as gerações A divina graça de Jesus A divina graça de Jesus A divina graça de Jesus Nos traz perdão É maravilhosa e sublime É maravilhosa e sublime A divina graça de Jesus Ela pagou os meus pecados E a glória eterna E a glória eterna me conduz 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 Com esplendor E tudo isto é meu Deus Ó Criador É para o bem de todos que criou Estamos juntos, Maranhão É bem Jesus Somos lavados de luz Estalhamos para com Cristo Encontrar E para sempre junto a Ele Habitar Ó grande amor que demonstrou O meu Jesus Tu não parastes nem um pouco a meditar Pois continuas neste mundo a errar Se esquecendo que esta vida me dará Cantamos juntos, Maranhão É bem Jesus Somos lavados pelo sangue Lá da cruz Lá da cruz Estamos limpos para com Cristo encontrar E para sempre junto a Ele E para sempre junto a Ele Habitar E para sempre junto a Ele Habitar Muitas são as lutas dos teus escolhidos Duras provas Duras provas e imensos perigos Clamamos Clamamos por livramento E nos abrigos E nos abrigos Abrigo porém Abrigo porém O escolhido Mil cairão ao teu lado Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Tu és o escolhido Muitas são as lutas dos teus escolhidos Muitas são as lutas dos teus escolhidos Mil cairão ao teu lado Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Tu és o escolhido Tu és o escolhido Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Tu és o escolhido Cristo está aqui Pronto pra lhe ajudar Entregue os teus problemas E ele resolverá Cristo ainda é o mesmo Não muda e nem falhará Suas promessas são firmes É só me confiar Olha não chores mais Cristo quer te ajudar Os teus olhos rasos d'água Ele quer enxugar Cristo é o refúgio O qual seguro está Entregue todos os problemas E ele resolverá Você que ainda está Do outro lado de lá Cristo agora chama Passe pra o lado de cá Ele está convidando Salvação quer te dar E uma vida nova Pra sempre você terá Olha não chores mais Cristo quer te ajudar Os teus olhos rasos d'água Ele quer enxugar Cristo é o refúgio O qual seguro está Entregue todos os problemas E ele resolverá Então tenta Fein Colar Para o lado de cá Obrigado.